Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E o gurizada acabou de ser liberado, os desafios do evento de aniversário do jogo, né? Como dá pra ver na tela, são desafios muito simples. O único desafio que vocês podem ter mais dificuldade é para você dançar na frente de 10 diferentes bolos de aniversário. Então agora, eu vou mostrar o local exato de todos os bolos aqui no mapa para vocês. Que vocês encontrem todos esses 10 locais nomeados que eu estou marcando aí na tela. E agora, eu vou mostrar o local exato de cada um deles. Olhem só, eu já estou aqui no modo replay. Primeiramente, então, mostrando o bolo aqui no Bosque Choroso. Que vocês encontram na cabana principal do local. Essa cabana é bem grande, ó. Tem os balões aqui na frente. E bem aqui no meio, ó. Tem o bolo de aniversário. É só você chegar perto do bolo, né? Dançar que você completa, então, 1 de 10. O segundo bolo não fica muito longe daqui. Fica no Pântano Gloop. Olhem só, né? O famoso Pântano Gloop. Vocês podem encontrar o bolo de aniversário exatamente aqui, ó. Lembrando que os bolos ficam sempre muito à vista no local. E sempre perto aí de balões de aniversário, como dá pra ver aqui. Então, aqui, né? Tá o segundo local aí de bolo de aniversário no mapa. Aqui em Alameda Arborizada, vocês podem encontrar o bolo bem no centro da cidade, ó. Do lado da van, aqui de reinicialização. No Litoral Límpio, a cidade, né? Que fica bem do lado aqui de Alameda. Também tem um bolo de aniversário que vocês podem encontrar, mano, exatamente aonde? Agora eu esqueci. Aqui, mano. Bem aqui no centro da cidade também. Aqui na frente do letreiro, tá ligado? Como dá pra ver aqui no vídeo. Aqui no parque agradável, o bolo fica bem fácil de encontrar. Fica bem do lado aqui da estátua do Doutor Destino, né? Como dá pra ver. É só você chegar aqui na frente do bolo dançar, né? Que você completa aí uma parte do desafio também. Em Fontes Salgadas, obviamente, né? Tem um bolo também que vocês encontram no centro aqui da cidade. Do lado da van de reinicialização, é só chegar aqui, né? E dançar que você completa. No Lago da Preguiça, vocês também encontram o bolo, ó. Bem no centro aqui da cidade. Do lado aqui dessa construção, né? Perto também aqui do Poço de Gasolina. Como dá pra ver aqui no vídeo. Em Via do Varejo, mano, o bolo de aniversário fica bem aqui no centro da cidade também. Aqui no estacionamento, né? Como dá pra ver. É só chegar aqui e dançar bem de boas. Na Doca Desleixada, mano, o bolo fica exatamente no centro do local. Bem do lado dessa construção aqui de tijolo, que não renderizou no modo replay. Mas enfim, como dá pra ver, o bolo fica exatamente aqui. E por fim, mano, o último bolo que vocês podem encontrar fica aqui na cidade da Cordilheira. Bem no centro da cidade também, né? Bem no meio da rua. É só chegar aqui, né? Dançar que vocês completam o desafio, beleza? E lembrando, mano, que o desafio de você ganhar vida é o escudo com bolo de aniversário. É só você consumir as fatias de bolo que vocês encontram também aí nos locais dos bolos que eu acabei de mostrar para vocês, ok? Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o likezinho maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado que agora já foi liberado os desafios de aniversário para todo mundo conseguir completar os desafios o mais rápido possível, assim ganhando recompensas gratuitas na conta. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui! E aí